É como ter uma cacimba cheinha De água no país de sede e morrer Te ver tão linda assim nessa tal timeline Deseja a turma ficar só no querer E sobre quando vou te ter nos meus braços Somente o tempo poderá me dizer Se eu não demora o tempo malvado Me castigando longe do meu bem querer É como ter uma cacimba cheinha De água no império de sede e morrer Te ver tão linda assim nessa tal timeline Deseja a turma ficar só no querer